Eu pisei o pé na barca, ô marinheiro, pensando que era vapor, ô marinheiro, se não for na barca não, ô marinheiro, na velha também não for, ô marinheiro. Foi uma madrugada porque o rio estava muito cheio, se encontra, entendeu? E o vapor encostou para pegar lenha e fizeram uma pilha de lenha muito grande na proa e no lugar que ele encostou tinha uma saliência para fora e então aqui formava um remanso muito grande, entendeu? Que quando ele botou a lancha no reboque, tirou do costado, que o rio estava cheio, o vapor devia envolver mais. Aí foi lei de engano. Quando ele saiu aqui, que recebeu a sal, ele tombou. Aí morreu o comandante à bordo dentro do camarote, morreu o comissário à bordo dentro do camarote e todas as pessoas que estavam dormindo, todas morreram, né? Algum salvou, parece que cinco ou seis, porque conseguiram agarrar na mesa, o chefe de máquina mesmo, escapou. Genuíno Ambrosio Viana, o senhor Duda, escapou, ele contava. Ele disse que bateu a cabeça no lugar e quando viu aquele par, ele agarrou aí a mesa, subiu, com ele. E ele agarrado na mesa, agarrado no pé da mesa, foi que ele passou, com medo de escapulir, entendeu? E depois foi algum vapor socorrer aí? Aí vinha subindo o vapor, o engenheiro Raul Soares, começou a encontrar, só aconteceu alguma coisa aí. Aí ficou um farol clareando, aí vendo as coisas descendo, né? Até quando chegou no local, foi o primeiro que chegou. E o comandante chegou, mandou botar um bordo dentro d'água e saiu, se encontrava alguma pessoa. Ouvia grito das pessoas, iam lá com o bordo e pegavam. Morreu mais ou menos umas trinta e tantas pessoas a parte. Eu pisei o pé na barca, ô marinheiro, pensando que era vapor, ô marinheiro, se eu não vou na barca nova, ô marinheiro, na velha também não vou, ô marinheiro. Obrigado. 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 Obrigado.